É, pra gente começar o programa, eu sei que vocês não têm muito conhecimento desse assunto, né? Mas eu quero saber se esses títulos de filme pornô, se esses títulos, se são filmes que existem ou se é só mentirinha inventada pela produção. Ah, não, então eu falei errado, eu tenho muita experiência. Deixa comigo, deixa comigo. O que que você acha? Vai. Vamos lá? O primeiro filme que eu tenho aqui é muito bom. Vamos lá. Glandeador. Glandeador? Ah, isso aí eu já vi, é um longa. É um longa. O Glandeador? O Glandeador. Eu não vi esse, eu não vi. Glande, é porque é de Glande, Glandeador. Então, é um pau guerreiro, né? É. Não, eu quero saber se esse filme existe. É um pau que se machucou na guerra. É ou não é? Existe, existe. Eu acho que não existe. Deixa eu ver. Eu acho que não existe. O Glandeador? Eu acho que não, não, não. Não, não, muito bem. Não existe? Hã? Não existe. É, eu também digo que não existe. Vou mais um aqui. Carinho das Índias. Carinho das Índias. O Gabriel é que esse deve existir. Carinho das Índias tem muita cara a dizer. Eu digo sim, o cara criou essa barada, em homenagem. Sabe por que não tem? Eu vou explicar, porque nenhum produtor pornô vai colocar carinho. Eu acho que sim. Não vai botar nenhum. Botamos as meninas pra fazer. É verdade. Como é que seria o Carinho das Índias? Carinho das Índias? É os 1500 que você falou, né? É Gingalibia! Carinho é muito estranho. Carinho não é pornô, carinho é tipo um pornô de cafuné. É isso. É o famoso pornô gourmet. É o famoso soft porn. Soft porn. É isso. Vamos mais um. Esse existe, viu? É, viu? Ah, eu não vi não, mas deve ser. Existe. Analconda. Analconda existe. Analconda existe. Não, peraí, gente. Se não existe, tem que produzir. É isso. Se não existe, tem que fazer analconda agora. É bom que mistura duas coisas. É a cobra e o anal, porra. É duas coisas. É isso mesmo. É a ideia. Eu tenho aqui que é tão maravilhoso. Analconda existe, tá? Claro que existe. Claro que existe. Claro, claro. Agora eu pergunto, existe ou não existe um filme que chama Porra Lula Porra? Porra Lula Porra? Ah, não. O Camboota se ama. É o outro que tem que... O Camboota adora esse nome. O Camboota se diverte. Porra Lula Porra é tão maravilhoso. O nome do filme pornô do Camboota. Camborra. Camborra. Não, se tivesse Porra Lula Porra, eu ia ficar muito feliz. Porque é a primeira vez que eu ia ver o Lula se fodendo. Oi? Caraca. Vamos outro, vamos outro. Não existe, não. Vacilei. É. Vacilei. Tem um que é tão maravilhoso. Vacilei. Gang Bang Theory. Ah, não. Gang Bang Theory é maravilhoso. Gang Bang Theory é muito maravilhoso. Eu pergunto, existe ou não? Existe. Tem que existir, pelo amor de Deus. Não, existe. Se Deus quiser. Existe. Gang Bang Theory existe. Tem que existir Gang Bang Theory. Acho que Deus até não quis, porque é um filme pornô. Mas assim, vamos torcer para... As pessoas transam. Tem um que agora eu fiquei na dúvida se existe ou não. O bumbum de Rosemary. Não. É divertido, mas não existe. Só se for do mesmo produtor de... Desculpa, cuspir. É o negócio do pornô, eu já entro. Eu já custo. Falou em pornô. Já salivou, né? Não, pode ser do mesmo produtor de carinhas da Índia. Tem a cara de bumbum, bumbum gay. Bumbum de Rosemary. Eu já vi um de bumbum também, muito conhecido. Não sei nem quem vai estar aí, que é o Senhor dos Anais. Senhor dos Anais. Senhor dos Anais, é isso. Tem quatro eleições. Tem um outro também que eu acho que ele deve estar aí. Metrix. 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 Eu já não estava aqui, não. Tem aquele três pau em ação, cu a perigo. É isso. Ai, que péssimo essa, né? Eu não sei se eu posso falar isso na televisão, mas tu falou Metrix. Eu imaginei muito um cara gozando da cara da mulher. Ela se esquivou, que nem viu. E olha o porra passando. Você é bom demais, cara. Chega de detalhe, pelo amor de Deus. Os caras vão, vão. Essa foi bem pesada, mas foi tão boa. Foi boa. Foi ótimo. Tem mais, Fabiano? Tem mais um. Querido, engrossi a caceta desse texto aí. Querido, engrossi a caceta. Isso era um filme, é um pedido. Vai mais um. Peter Pau. Ah, Peter. Peter Pau. Por que? Ah, é por causa do Peter Pau? Existe, existe. Ah, eu demorei. Eu achei do Peter Pau. Eu achei que era do Peter Pau. Peter Pau é de me foder. Peter Pau é ótimo. E aí, tem? Não, Peter Pau não tem. Não ia pegar uma parada infantil e ia meter um pau. Não, ia. Não, desiste. Meu Deus. Vocês estão errados. Ah, sininho daquele tá bom. Sete anos no Tibete. Sete o quê? Sete anos no Tibete. Sete anos. Ah, sete anos. Sete anos no Tibete. Ah, é ótimo. Não, mas tem que mandar um abraço pra pessoa que fez. Eu também. Não existe, mas devia ser feito. Quem vai passar sete anos no Tibete dando o cu? Não vale muito tempo. Tem um que é... Esse eu quero saber se existe ou não. Qual? O Silêncio dos Impotentes. O Silêncio dos Impotentes. Ah, existe, existe. Existe, não, meu filho. Existe. Por favor, existe. Existe. Não existe, cara. Ah, mas é bom demais. Pode crer. Tem que fazer, fica na boa, né? Não deu certo, fica na boa. O Silêncio dos Impotentes. O Silêncio dos Impotentes. E na foto, imagina. É o filme pornô com alguém que não faz nada. Todo mundo tristão. O filme... Vamos lá, a última. A última. O Sexo e o Sentido. O Sexo e o Sentido. Não, esse tem que ser o quê? Não existe, cara. Não. Não, não existe. O cara fala assim... Não vejo o Chochó tá morto. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo. Já tá muito pesado. Chega, chega. Para com isso, gente. Eu vou falar só a última, pra ver se vocês sabem. Faz a última. A Biscate do Soldado Ryan. São os melhores nomes. Melhores nomes. A Biscate do Soldado Ryan. Existe, existe, existe. Não, esse eu vou catar hoje. Dane-se. Esse eu vou catar. A Biscate do Soldado Ryan. Gente, acabou, porque tá muito... Cara, tá muito tchau nível. Tá muito longe do nível.